Oi meninas, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou estar ensinando como que eu faço a minha florzinha rococó e como que eu montei essa tiara aqui, ó. É o raminho de flores na tiara. Eu usei a fita número, acho que é número 5, de 22 milímetros. O tamanho da fita mesmo em si, pra fazer aquela florzinha, eu não sei. Eu vou fazendo e vou vendo. As que eu já tenho prontas aqui, eu fiz com fita de dupla face. Essa que eu tenho aqui, como já terminou minha fita dupla face, eu vou fazer com o restinho de fita que tenho aqui, pra ensinar no vídeo. Mas essa é de face única, elas são brilhosas só de um lado, tá? Eu fiz algumas rococó também na organza, eu acho que é organza o nome desse trem aqui, mas é muito chato de fazer na organza, sendo bem sincera. Então, deixa eu falar como que eu faço a minha rococó. Eu faço ela de forma que eu consiga, o mais fácil que eu consiga fazer, entendeu? Então, vamos lá ver se eu consigo passar pra vocês. Porque eu vejo que tem muita menina que tem dificuldade na rococó. Inclusive, eu tô tentando mostrar pra minha irmã como é que eu faço e ela tá com dificuldade. Eu vou... vamos lá? Eu vou virar a fita mais ou menos uns 4 centímetros na diagonal, tá? Até ela ficar assim, ó. Até ela fazer um V no meio, tá? Fazendo isso aqui, tá? Essa pontinha aqui é a ponta que nós vamos usar pra segurar a florzinha. Fazendo isso aqui, eu vou dobrar de novo essa ponta até aqui onde a fita se cruza. Desse jeito. Ela vai ficar assim. Segurando a fita, eu vou começar a enrolar aqui até ficar assim. Deixa eu ver se dá pra focar. Vai lá, minha filha. Foca aí. Não quer? Tem que ficar esse cantinho aqui, ó. Se eu enrolar tudo, não dá pra virar ela. Então, tem que ficar esse cantinho aqui. Agora, eu vou virar a fita. Quando eu virar a fita, a parte de trás da fita tem que ficar no ângulo da parte de baixo aqui, ó. Foca lá, minha filha. Tá difícil. E eu vou enrolar de novo. Sempre segurando. De novo. Ficou esse triângulozinho aqui em cima, eu viro ela até chegar aqui embaixo, tá? Vou virar de novo. Eu tô ensinando pra vocês, então tá ficando um pouquinho largo. De novo. Ficou o triângulo aqui em cima. Eu vou virar esse triângulo até chegar lá embaixo. E vou virar de novo a flor. Ó. Escorrega demais. A fita de citinho escorrega, tá, meninas? Se vocês não tem prática nenhuma em fazer, eu sugiro vocês começarem com a de gorgurão, tá? Eu, depois que eu tenho a flor mais ou menos assim já, eu venho aqui com a cola quente e eu coloco um pinguinho pra me ajudar, tá? Aqui embaixo também, aqui dentro, ó. Porque assim eu já tenho certeza que ela não vai... Se ela soltar da minha mão, pelo menos daqui pra trás, ela não vai... Escapar. De novo, ó. Enrolou. Virou. Enrolou. Virou. Tá? Ela não é difícil de fazer. As primeiras vezes é complicado pra quem não tem experiência. Mas depois que pega jeito, é rapidinho de fazer rococó. E eu faço rococó com qualquer numeração de fita. Eu vejo muita menina que prefere comprar do que fazer. Quando ela já tá assim, ó, que eu consigo segurar só com essa mão, o que eu faço pra me ajudar é o seguinte. Eu venho aqui, eu corto, ó. E eu selo bem com o isqueiro. Eu deixo derreter bastante a fita. Não põe o dedo não, porque queima demais, tá? Assim ela já tá tão selada que ela não desmancha mais o miolo. Ó. Tá? E agora eu vou segurando aqui em cima. Virou. Virou a fita, virou a flor também, tá? Tá? Tá assim, eu quero que ela vire a fita. Ó. E vira a mão. Virou a fita, virou a flor. Ó. Virou a fita, virou a flor. Essa já está grande demais pra colocar na tiara. Então, eu vou desmanchar aqui um pouquinho. Eu não quero ela muito grande. E vou arrematar. Um pouquinho de cola aqui atrás. Pra segurar. Sela a fita, pra ter a certeza que não vai desfiar. E faz o arremate atrás. Cola. E ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Eu vou colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Como a minha pistola, a ponta é bem fininha, dá pra fazer isso depois, tá? Mas, normalmente eu já vou colando na medida que eu tô fazendo elas. Vamos lá fazer mais uma? Vamos lá, então. Ó. Eu dobro a fita. Assim. Dobrou. Vou dobrar de novo. Aqui, onde ela faz o V, tá? Vou dobrar aqui. Puxar pra baixo. Porque é esse pedacinho aqui que a gente vai utilizar pra virar a fita. E pra segurar a flor no início, tá? Ó. Vou enrolando. Se quiser, eu já vou e coloco aqui um pinguinho de cola. Porque assim eu sei que o miolo já vai ficar seguro. Tá? Já tá assim, né? Eu fiquei com o pedacinho de fita aqui em cima. É nesse pedacinho aqui que a gente vai dobrar, virar a fita, ó. E vira o miolo já. Tá? De novo, esse pedacinho aqui, nós vira nele e vira a florzinha. Virou, gira a florzinha. Virou, gira a florzinha. Vem aqui de novo, coloco um pinguinho de cola. Ó. Virou. Aí, esse dedo aqui, segura a fita. Vira. Segura. Vira. Segura. De novo, cola. Tem gente que usa agulha e linhas. Eu não dou muito certo com agulha e linha, não, tá? Eu prefiro usar a cola. Vai lá, minha filha. Segura aí. Ó. Já tá muito grande. Quero elas pequenininhas. Então, eu vou cortar aqui. Ó. Ajeitar ela. Colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Pra ela ficar bem segura. Eu vou selar a fita e puxá-la pra trás pra arrematar. Vou vir aqui, segurando com o dedo aqui em cima, agora no miolo, ó. Pra ela não desenrolar, eu venho aqui, derreto bem a fita e aperto com o isqueiro. Pronto. Outra prontinha. Vamos lá montar a nossa tiara, então? Aqui, eu já encapei ela, tá? E eu vou montar as florzinhas primeiro no feltro, tá? Eu vou colocar uma... Vamos fazer tipo uma árvore de Natal, tá? Colocando uma em cima e à medida que a gente for colocando, a gente vê se quer mais, onde que quer posicionar. Tá bom? Então, vamos. Ó. Vamos pôr a grandona ali em cima. Eu não sei se eu vou usar... As de... Ô, gente, agora eu me escapou de organza, porque eu não sei. Não sei se eu gostei daquela cor. Se for preciso, eu faço mais de cetim. Outra aqui. Outra aqui. Vou colocar aqui uma no meio, pra tapar o feltro. Eu tenho feltro rosa por aí. Aonde eu não sei. Deixa eu ver. Não, gostei não. Deixar esse trem pra outro trabalho. Outra aqui. Acho que eu vou precisar fazer mais florzinha. Mas não tem problema não, porque é rápido. Lá. E foi assim que eu fui criando aquela tiara. Eu fui montando elas. Essa. Vou querer ver ela mais pra cá. Assim. Vamos lá fazer outra rococó? Agora eu vou ficar quieta, tá? Pra ver se eu consigo fazer ela melhor. Porque quando eu tô explicando... É difícil. Eu vou ficar quieta e vou só fazer ela, ó. Agora eu vou ficar quieta e vou ficar quieta. Agora eu vou ficar quieta e vou ficar quieta. Às vezes ela é chata, tá? Às vezes ela é chata ali. Às vezes ela é chata. Tá bom assim, não quero maior. Eu vou segurar ela. Eu vou cortar aqui, ó. Cola por trás. Segura um pouquinho. Gente, tô esquecendo de colocar cola aqui no meio, por isso que ela tá desenrolando tudo. É, minha filha. Quando vai fazer vídeo, tem que dar trem errado. Não adianta. Mas eu espero que vocês tenham pegado o jeito. Ah, não gostei dessa aqui não. Vamos lá na outra. Eu sou teimosa, tá? Vamos lá na outra. Ó, dobrou. Ficou assim no V. Vamos virar de novo. Virou, virou. Já tem o miolo feito, ó. Vamos lá. Agora eu vou vir com a cola. Segurar esse trem aqui. E... Virando, girando. Ó. Virou a fita, gira a florzinha. Virou a fita, girou a florzinha. Virou a fita, girou a florzinha. Tá bom? Segura aqui o miolinho pra não desenrolar. Vem aqui, ó. Sela. Com licença. Não precisa de máquina não, tá? Precisa selar com a máquina não. Dá pra selar com isqueiro. Tá? Ficou assim. Eu vou cortar aqui essa fita, que não preciso tanto. De novo. Ó. Vou fazer aqui o arremate. Segurar aqui a fita com a cola. Essa ponta tá aqui a mais, eu não preciso disso tudo. Ela tá largando, então eu vou colocar aqui um pinguinho de cola. Só pra ela ficar mais segura. E tá prontinha a minha rococó. Deixa eu ver. Vou fazer aqui uma, aproveitar o resto dessa fita. que eu acho que eu vou precisar de outra. Vamos lá. Só virando a fita e girando a florzinha. Colocando um pinguinho de cola aqui atrás, ó. Pra ela ficar mais segura. Porque fita de cetim é danada pra escurcar. Deixa eu ver. Tá bom. Segura aqui o miolinho. Eu vou cortar. Selar com isqueiro. Derreter bem a fita dentro, tá? Pra segurar, ó. E vou fazer o arremate aqui atrás. Cola. Eu não preciso dessa ponta aqui mesmo. Tá aqui só incomodando. E fica assim. Vamos lá colar essas. Uma aqui. Assim. A outra eu vou colocar aqui. Pronto. Esse feltro aqui, a gente vai ter que cortar ele, tá? Deixa eu ver aqui. Ficou assim. Vamos cortar essa pontinha aqui pra ficar mais ou menos igual, ó. Essa é a parte de cima. Agora, vamos montar nessa tiara. Eu fiz os pezinhos das florzinhas com restinho de manta de strass que eu tinha. Não tem aqueles restinhos que a gente não sabe o que vai fazer com eles. Mas vai guardando, 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 guardando. É, ó. Como é que é ela? Gente, eu já esqueci assim, né? É. Assim. Isso. Então, ó. Eu vou colocar onde que eu quero que eu vaya a flor aqui, ó. As florzinhas vão aqui. Eu já vou colocar as florzinhas. Colar ela aqui, ó. Um pouquinho mais pra lá. Assim. Deixa eu ver. Agora, eu vou colocar os strass. Eu vou aproveitar essa cola que ainda tá molhada aqui em cima e já vou colando ali em cima. Eu não coloquei os strass todo a uma, tá? Porque eu queria que parecesse mesmo os pezinhos das florzinhas. Deixa eu ver assim, tá bom? Agora, eu vou colar pra baixo. Mas eu vou deixar um grande, um menor, um maior e um menor. Pra parecer mesmo os pezinhos das florzinhas. Então, eu vou cortar esse aqui um pouquinho menor. Tira umas duas pedras aqui, ó. Assim. Colocar a cola. Tá soltando aqui. Olha lá. Assim. Colar já esse aqui. Segura. Segura. Depois, eu coloco mais cola embaixo. É só pra ir ajustando aqui. E pode levar um outro strass aqui do lado. Isso é tudo o restinho que eu vou guardando. Eu não jogo nada fora, não. Ah, pode levar mais um aqui. Eu devia ter cortado esse tré aqui. Ainda vou cortar. Fica feio. Olha lá, minha filha. Me ajuda aqui. Isso. Vou colocar mais cola. E vou colar essas pontinhas aqui embaixo também. Ó. Você quis descolar, então fica descolado mesmo. Vou tirar essa pontinha daqui. Ó. Eu deixo ele assim, ó. Um em cima ou embaixo. Um em cima ou embaixo. Tá? E agora eu vou colocar o lacinho aqui. Deixa eu ver. Tenho esse. Acho que fica bonitinho. Assim. Deixa eu ver. E tenho esse. Esse aqui também vai ficar muito delicado. Deixa eu ver qual que eu gosto. Gente, eu gostei dos dois. Acho que eu vou colocar esse daqui mesmo. Cola quente. E cola o lacinho. Segura. E fica assim, ó. Nossa tiara de rococó. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela é fácil de fazer. Só tem que ter paciência pra aprender a fazer rococó. Tá bom, meninas? Aqui vocês podem, no meio da rococó, vocês podem colocar pérola. Podem colocar pedrinha de strass. Tá bom? Um beijo no coração de todas vocês. Não esqueçam de deixar seu like, comentário. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.